Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um tema do nosso estudo Como se tornar um herói. E hoje nós vamos falar dele, o maior herói de todos os tempos. Me deixa começar fazendo algumas perguntas. Por que Jesus teve que morrer? Por que foi necessário um sacrifício tão grande? A verdade é que o pecado afastou a raça humana de Deus e a pena para isso é séria. A morte. Alguém teve que pagar o preço por isso. E na verdade Jesus não tinha que morrer, afinal ele não tinha nenhum pecado. Mas ele escolheu sofrer todas as consequências de nossos erros para que nós não precisássemos sofrer a condenação por eles. Vamos voltar um pouquinho e examinar a história desse notável herói bíblico. À primeira vista, Deus, o Filho, tomou uma difícil decisão quando optou por deixar o céu e vir à terra para salvar a humanidade. Para começar, logo após o seu nascimento, Jesus foi quase assassinado antes mesmo de ter tido a chance de ter uma infância. Em Mateus capítulo 2, versículo 16, nos diz que o rei Herodes, governante da Judéia, ordenou o que seria um genocídio de meninos com menos de dois anos de idade na Grande Belém. O rei tinha ouvido falar do nascimento do Messias e estava determinada por fim à vida de um potencial desafiador político, bem antes que ele se tornasse uma ameaça. Assim, os pais de Jesus tiveram que fugir da região e toda a família viveu a vida como refugiados no Egito. Os três foram forçados a permanecer por lá até que um anjo lhes trouxesse a notícia da morte de Herodes. A partir de então, ficou claro que Jesus estava destinado a ter uma história de herói. E quando ele tinha apenas 12 anos e seus pais estavam indo para Nazaré depois de uma visita a Jerusalém, eles de repente notaram que ele não estava mais com eles. Os pais entraram em pânico e começaram a procurá-lo por todas as partes, mas seu filho não estava em nenhum lugar entre o grupo de viajantes. Maria e José decidiram voltar a Jerusalém e lá eles finalmente o encontraram, discutindo a lei de Deus no templo com os líderes religiosos. A nova versão internacional da Bíblia traduz as palavras de Jesus com apenas 12 aninhos para seus pais, que em Lucas capítulo 2, versículo 49 diz, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Embora a Bíblia não narre muitos dos outros detalhes da infância e adolescência de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 52, nos diz que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus desenvolveu fielmente seus talentos e habilidades que foram confiados a ele por Deus, preparando-se para o momento em que ele deixaria público o seu ministério. Com cerca de 31 anos, Jesus encontrou seu primo João que pregava no deserto. E João vinha atraindo multidões enquanto pregava sobre a importância de renunciar ao pecado, se arrependendo e sendo batizado. João disse a sua audiência que estava preparando o caminho para alguém maior, que ainda estava por vir. Ele estava abrindo o caminho. para a entrada de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8, João Batista afirma a sua missão, dizendo, e pregava dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus foi batizado por João. E quando ele saiu do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Em Marcos capítulo 1, versículo 11, diz que uma voz do céu chamou Jesus de filho e disse que Deus se agradava de Jesus. O Filho de Deus estava prestes a começar seu ministério público na terra. Mas antes, ele precisaria passar por um enorme teste de fé e lealdade. Esse teste aconteceria no deserto, onde Jesus ia para jejuar e orar durante 40 dias. Ele fez isso antecipando a enorme jornada que estava diante dele em seu ministério público na terra. Ao final dos 40 dias de jejum, quando Jesus estava mais fraco, o diabo veio tentá-lo. E Satanás tentou enganar Jesus de várias maneiras diferentes. Ele começou focando na fome que Jesus sentia. Ele desafiou Jesus a provar que ele era o Filho de Deus, transformando pedras em pães. E apesar do estado em que Jesus se encontrava depois de jejuar por tanto tempo, ele rejeitou a sugestão de Satanás. Mas o diabo não desistiu. Ele levou Jesus ao topo de um templo e o ridicularizou, dizendo que ele deveria pular do alto daquele edifício, pois se ele realmente fosse quem ele dizia ser, ou seja, o Filho de Deus, os anjos certamente o salvariam. Mas o maior herói bíblico de todos não podia ser influenciado dessa forma. Ele se recusou novamente. Então, finalmente, Satanás decidiu tentá-lo mais uma vez. Ele levou Jesus ao topo de uma alta montanha e mostrou a ele a incrível riqueza do mundo em todo o seu fantástico esplendor. Satanás disse que daria tudo aquilo para Jesus se ele apenas se curvasse e o adorasse. Mas tentar despertar a ganância no coração do Filho de Deus também não funcionou. Jesus rejeitou a oferta. Ele era um herói em uma missão e não poderia permitir que Satanás o atrapalhasse. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus disse Quando ficou claro que havia fracassado, Satanás desistiu e deixou Jesus. Os anjos vieram para servir ao nosso herói e trazer algo para que ele comesse e restabelecer sua força física. O Filho de Deus havia passado por um enorme teste inicial com muito louvor e era hora de dar o próximo passo do seu ministério público. Antes de entrarmos nessa próxima fase da história de Jesus, vale a pena fazer uma pausa para lembrar uma coisa realmente importante sobre esse herói dos heróis. Jesus não foi, de forma alguma, forçado a tomar nenhuma das suas decisões. Ele mesmo decidiu deixar o céu para crescer humildemente e ser incompreendido até mesmo por seus familiares. Ele mesmo decidiu passar pelo cansaço extremo de um jejum de 40 dias no deserto. E como veremos, o próprio Jesus decidiu abrir mão da segurança e do conforto para embarcar no ministério público cheio de perigos, de calúnias e seus inimigos e, por fim, seu sacrifício final. Ele fez isso por causa de seu amor por você e por mim. Ele se sacrificou de boa vontade. Fez isso porque quis te salvar, me salvar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas para entender o final da sua história aqui na terra, nós precisamos entender melhor como foi o seu ministério. A começar por seu primeiro milagre. Jesus o realizou em um ambiente realmente festivo. Ele era um bom filho, não apenas para seu pai celestial, mas também para seus pais terrenos. Seu primeiro milagre foi realmente um favor para sua mãe. Maria aproximou-se de Jesus em uma festa de casamento que ambos estavam participando e o suco de uva que estava sendo servido aos convidados estava acabando. E não ter mais desse vinho, desse suco, para servir aos convidados seria algo profundamente constrangedor para a família dos noivos. E a pedido da sua mãe, Jesus transformou agora água em vinho, salvando o dia e mostrando amor por sua mãe terrena como qualquer verdadeiro herói deveria fazer. Jesus foi um verdadeiro modelo de um verdadeiro herói e ele sabia que seu tempo na terra era curto. Ele sabia que precisaria de uma equipe de apoio durante seu ministério na terra e que mais tarde a mensagem do amor de Deus seria compartilhada por essa equipe, por seus seguidores. Então, pensando nisso, Jesus começou a recrutar pessoas para serem mentoreadas por ele. Ele reuniu um círculo mais próximo de doze homens que foram chamados de discípulos. E, sobretudo, nos primeiros dias, esses homens tinham muitos, mas muitos problemas. Arrogância, imaturidade, ciúmes e impaciência surgiam enquanto os doze discípulos seguiam a Jesus. Mas Jesus mostrou todo o amor e a paciência divina, os ajudando a crescer e a se tornarem um grupo de apóstolos que ele encarregou da missão desafiadora de compartilhar o evangelho com todo o mundo. Com exceção de Judas, que acabou traindo Jesus da pior maneira possível, esses discípulos fizeram um trabalho incrível para Jesus depois que ele deixou nosso planeta. Eles permaneceram fiéis, apesar de terem sido presos, torturados e até mortos. O maior herói estava criando um grupo de heróis para continuar seu trabalho. E, junto com seus discípulos e outros seguidores, Jesus pregava e realizava milagres, curava pessoas doentes e até mesmo trazia pessoas mortas de volta à vida. Um exemplo disso é a ressurreição de um dos seus melhores amigos, Lázaro. Multidões seguiam Jesus e não conseguiam se cansar de sua mensagem. Esse novo mestre compartilhou a verdade do amor de Deus sem menosprezar ninguém. Ele foi um mestre em comunicação, compartilhando sua mensagem através de histórias e parábolas que cativavam a imaginação de uma forma que até mesmo as crianças prestavam muita atenção e entendiam sua mensagem. Jesus amava as crianças e adaptou seu ministério especificamente a elas, instruindo seus discípulos superprotetores a deixar as crianças que viessem e passassem mais tempo com eles. Em Mateus, capítulo 19, versículo 14, Jesus disse Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Jesus não era o libertador militar ou político que muitos judeus esperavam que os libertasse dos romanos que governavam sobre eles. Ele falou de um reino celestial, não terrenal. A revolução que ele trouxe não foi um golpe de Estado para ser travado nas ruas de Jerusalém, mas no coração de cada ouvinte. O movimento que ele iniciou virou o mundo de cabeça para baixo, mas não da maneira que os judeus esperavam. Por todo o bem que Jesus fez enquanto esteve na terra e apesar de todas as curas e outros milagres, sua popularidade e sua firme mensagem não agradavam nem um pouquinho os líderes religiosos da época. Os fariseus odiavam sua coragem e o queriam morto. Eles não podiam suportar que ele desviasse os holofotes deles. A notoriedade em torno de Jesus era ameaçadora para os protetores do tal status quo religioso. Eles ficaram furiosos por Jesus ousar questionar seus ensinamentos e compartilhar a verdade bíblica de uma forma curta e reta, mas com um amor incomparável. Eles se recusaram a suportar esse tipo de desafio à sua autoridade e não pararam por nada até derrubar Jesus. Então, Jesus mostrou o incrível amor do herói mais poderoso, Deus, perseverando em seu ministério, apesar de saber muito bem o que aconteceria com ele. As apostas eram altas demais para que este herói parasse. Sua missão era grande demais. Ele amava demais os seres humanos para deixar que as preocupações com a sua segurança pessoal o atrapalhassem ou desviassem do seu caminho. Jesus enfrentou a última semana de sua vida com uma coragem surpreendente. Essa última parte do seu ministério começou com um ponto alto. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento para celebrar a Páscoa. As pessoas celebraram e deram a ele o tratamento VIP que ele merecia, acenando ramos de palmeiras e o aplaudindo. Só que pouco depois, em um jantar com seus discípulos, ele surpreendeu a todos ao se inclinar para lavar seus pés. Lucas capítulo 22, versículo 19 a 20, diz que ele então partiu o pão e serviu suco de uva, dizendo aos seus discípulos para manterem essa prática em memória dele. Nos anos e séculos vindouros, essa prática agora conhecida como lava-pés e santa ceia se tornaria um símbolo da nova aliança com Cristo e uma lembrança do seu sacrifício por todos nós. Mas no momento, enquanto Jesus compartilhava essa refeição com os discípulos, eles não tinham certeza sobre o que estava acontecendo. E por mais bela que tenha sido essa última ceia, houve um momento muito, muito lamentoso durante a refeição. Jesus sabia que um dos seus seguidores, um homem que ele havia passado anos treinando e mentoreando, estava prestes a traí-lo. Jesus voltou-se para Judas e lhe disse para ir fazer o que tinha que fazer. Pouco tempo depois, Judas foi revelado como o traidor que ele era, ao conduzir as autoridades para prender Jesus. O herói perfeito, que não fez nada de errado, foi preso no jardim do Jetsena. Jesus estava prestes a entrar no capítulo mais sombrio de sua vida na terra. E tudo o que aconteceu depois disso não pode ser considerado como justificável. Caifás, o sumo sacerdote judeu, queria que Jesus fosse executado e o governador romano, Púncio Pilatos, decidiu lavar as suas mãos, demonstrando que não queria assumir nenhuma responsabilidade de todo o caso. Ele deixou que os líderes judeus fizessem o que quisessem com Jesus, embora ele mesmo não tenha conseguido encontrar nada de errado nele. Jesus foi condenado à morte e os soldados romanos o pregaram na cruz. E enquanto o povo zombava do Filho de Deus, cuspiam nele, sua mãe e seus amigos choravam. Sim, foi uma maneira horrível de morrer. Mas mesmo em seus últimos momentos, Jesus espalhava amor. João capítulo 19, versículo 26 e 27, descreve como Jesus olhou para baixo da cruz e viu sua mãe completamente abatida. Jesus viu seu discípulo João por perto e disse a Maria. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse ato de compaixão e preocupação, em seus últimos momentos, mostrou o extremo amor com o qual Jesus viveu toda a sua vida. Esse incrível herói bíblico foi executado ao lado de dois criminosos que foram pregados em cruzes ao lado dele. Só que um zombava de Jesus, mas o outro o corrigiu dizendo que, ao contrário dos dois que estavam recebendo a punição por seus crimes, Jesus era inocente. Esse ladrão voltou-se para Jesus e pediu-lhe que se lembrasse dele em seu reino. E Jesus prometeu ao ladrão, arrependido, que estaria com ele no paraíso. Em Marcos 15, 34, nos diz que logo em seguida, Jesus sofrendo uma imensa dor física e espiritual, gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, ele sentiu a intensa agonia da completa separação do seu pai celestial. Jesus, o herói que voluntariamente se sacrificou, clamou, está consumado e morreu. Mas a bela verdade que esse grande herói veio compartilhar era que a sepultura não precisava mais ser o fim. Não para quem acreditasse nele e aceitasse seu sacrifício. Jesus foi sepultado numa sexta-feira e ficou durante todo o sábado na sua tumba, mas no domingo de manhã, os guardas que estavam cuidando do seu túmulo ficaram apavorados quando o anjo rolou a pedra e Jesus ressuscitou triunfantemente dos mortos. Ele havia cumprido a sua missão. Sua morte e a ressurreição significavam que podemos viver com poder ilimitado. Esse poder deu força a seus discípulos e amigos quando Jesus apareceu para eles e quando o chamou para assumir sua missão e fazer discípulos de todas as nações, os seguidores de Jesus estavam cheios de coragem e esperança. Jesus voltou ao céu para nos representar e preparar um lugar para que pudéssemos nos unir a Ele um dia. Aqueles que aceitarem o seu sacrifício viverão com Ele para sempre, eternamente. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus diz a seus seguidores, E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Toda a tortura que Jesus sofreu antes da sua morte para nos salvar não foi imposta para matá-lo. Satanás queria torturado para que ele desistisse de morrer. Satanás queria que Jesus abortasse sua missão. Mas esse herói perfeito, ele recusou. Ele derrotou Satanás. Jesus não precisava morrer, mas escolheu sofrer todas as consequências de nossos erros para que nós não precisássemos. Você está disposto a aceitar seu sacrifício e seu convite de uma amizade que durará para sempre? Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Então diga, voz alta. Sim? Deixa eu orar com você. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor um dia tomou a decisão de vir a essa terra através de Cristo Jesus. Pagar o preço da condenação do nosso pecado. Oferecer a salvação de forma gratuita para todos nós. E ao aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, nós somos escritos agora no Livro do Céu como salvos. Não pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor já fez por nós. Obrigado por essa oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Nos entregamos a Ti e aceitamos o Senhor como nosso Salvador pessoal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.